A nossa equipe de reportagem está aqui no residencial José Ferreira Lima, onde mais um assassinato bárbara aconteceu. Dessa vez aqui no churrasquinho mercantil 4i. Um jovem popularmente conhecido como Beru-Bero foi morto com vários tiros. Tentamos conversar com alguns moradores, alguns vizinhos, a maioria muitos nervosos, não quiseram gravar conosco. Mas segundo o que eles nos contaram, foram muitos disparos. Vamos tentar conversar com alguns familiares, saber se é possível. Vizinhos aqui na porta, alguns moradores mais próximos, que ou escutaram os tiros, mais um assassinato na noite de segunda-feira. Parece que na segunda-feira as bruxas estão soltas aqui na cidade de Rosário. E vamos cobrir todo esse caso e mostrar para você aqui no Jornalismo da TVR, canal 40.1. O Beru-Bero estava morando no residencial José Ferreira Lima, com sua mãe e os seus irmãos. E na noite de ontem, por volta de 9h40, a comunidade da localidade foi surpreendida com vários tiros. Três elementos invadiram o residencial, fortemente armados com pistolas. Invadiram a residência onde estava o Beru-Bero e dispararam vários tiros de arma automática. Um calibre de uso permitido e outro de uso restrito. Como nos conta o sargento Ramos, que comandava a guarnição na noite desta segunda-feira. Nós fomos até o local e no caminho nós fomos informados que havia ocorrido um homicídio, na verdade. Ao chegar ao local, deparamos lá com a cena, conversamos com os familiares. Eles informaram que três indivíduos de uma motofã vermelha chegaram, pararam na porta da residência. O indivíduo conhecido como Beru-Bero, infelizmente já conhecido das antigas aqui da região, ou pela prática de assalto e outros crimes, viu, vendo os três indivíduos pararem na porta, ele correu. Nesse momento, um deles efetou um disparo, que atingiu a porta da residência, e por seguinte, ele se escondeu no quarto da mãe, foi a hora que eles arrombaram a porta de entrada e seguiram até o quarto da mãe, onde o Beru-Bero estava escondido atrás da porta. E começaram a efetuar vários disparos. Quando eles observaram que o Beru-Bero tinha caído, eles arrebentaram a porta e efetuaram mais disparos na face, na região do tórax dele. De pronto, eles se evadiram do local. Nós fizemos buscas ainda, encontramos rastros, não, eles teriam passado. Fizemos o acompanhamento até onde deu para a gente ir, mas chegando a certo ponto, a gente perdeu o rastro, mas continuamos nas buscas. Estamos tentando colher informações, juntamente com a Polícia Civil, para tentar chegar até os executores dessa ocorrência de hoje. Maurício José Oliveira, vulgo Beru-Bero, tinha uma ficha corrida bem extensa. O mesmo praticou vários assaltos à mão armada na região. Em uma das ocasiões, chegou a ser preso na cidade de Santa Rita. Estava roubando onde ele tem lá, a gente caiu aí. Só isso mesmo. Estava em posse de uma arma, um revólver calibre 38, municiado? Estava. Como é que vocês arquitetaram e resolveram assaltar justamente Santa Rita? Você acha que lá é fácil? Sei não, senhor. Agora primeiro vocês pegaram uma moto. Estão dizendo aí, né? Em 2016, sofreu uma tentativa de homicídio aqui na cidade de Rosário. Naquela ocasião, ele chegou a escapar em leso. Mas ontem morreu, alvejado com vários tiros de armas automáticas. Mas ontem morreu, alvejado com vários tiros de armas automáticas. Mas ontem morreu, alvejado com vários tiros de armas automáticas. E aí